Pessoal, esse aqui vai ser o vídeo 3 do vídeo Vida Chakra Lucrativa. Eu tô gravando essa parte aqui só pra pedir desculpa, tá? Porque a qualidade do comecinho do vídeo ficou ruim, porque eu filmei com o celular em pé, sem querer. Aí, ó, a gente já vai pro vídeo, e você que quer ver a parte de lucratividade detalhada da nossa fazenda aqui até agora, cara, eu vou deixar aqui em algum lugar escrito em quantos minutos tá, beleza? Valeu, gente. Até mais. É o Floreste aqui da Brasil Peaces. Hoje é sexta-feira, e eu vou pular, cara, eu já gravei mais dois vídeos pra vocês aí nesses fins de semana, mas eu vou pular eles porque a gente fez uma venda de 300 peixes, lá de média aí de 200, 300 gramas na semana passada. E agora a gente vai fazer mais uma venda de 300 peixes também, que eu vou entregar amanhã, sábado, tá? Pra uma dos nossos clientes. Aqui, lembrando que eu não fiz propaganda nenhuma ainda, tá, gente? O pessoal tá todo indicando de um pro outro, aí, putz, a gente vende, né? Eu já falei, a gente não segura peixe no tanque, tá? E eu tô gravando esse vídeo porque a gente já vai ter vendido um tanque inteiro de peixe, né? Antes do peixe estar pronto, basicamente. E agora eu já tô com os custos todos bem detalhadinhos, tá? Lembra que eu, no último vídeo, passei lá, eu até mostrei que tava numa conta de luz, né? Eu fiz na mão e tal. E essa semana, como a gente começou a vender muito peixe, de verdade, aí essa semana, o que eu fiz? Eu peguei, né? Peguei a minha sócia da Vigora, a Ana, e a gente fez o levantamento direitinho de todos os custos, da depreciação real, e eu vou passar isso pra vocês, e vou filmar um pouquinho, né? Hoje a gente tá bem tranquilo, essa sexta-feira aqui, dia 11 de março, né? Tá sendo bem tranquila pra gente, então eu vou gravar com calma, mostrar a despesca, né? Eu vou despescar os 300 peixes, a maioria dos peixes que eu despesquei foi do tanque 1 aqui atrás. Agora eu vou começar a despescar o tanque 3. Por quê? Porque a gente usa muito como laboratório, né? Essa nossa piscicultura, então eu preciso deixar assim, como eu já tirei muito peixe do tanque 1, eu preciso tirar agora bastante peixe do tanque 3, pro tanque 3 e 4 ficar com uma média de quilos de peixe parecida. E agora que eu já vim de um tanque inteiro de peixe, o que eu vou fazer? Vou deixar só um compressor rodando mesmo, não vou ficar mais fazendo aquele manejo de desliga um, desliga outro, de vez em quando eu deixo os dois ligados, pra gente economizar energia, que se eu tô com muito menos peixe na água, e continuo com meus custos fixos altos, aí é paulada, né cara? Na verdade, aí aumenta o meu custo final, quando o peixe estiver gordo de verdade. E a gente já vai lá pra Goiás, de novo, pegar mais peixes, no nosso parceiraço aí, que é o pai da minha sócia, o pai da Ana, ele já tem piscicultura há mais de 30 anos, o pessoal da Aquacampus, a gente vai pra lá pegar mais alguns milheiros aí, de larvas, pra fazer a masculinização e fornecer aqui no estado de São Paulo, tá bom? Aí o que a gente tá fazendo agora, só pra vocês entenderem. Como eu tenho pouca água, a minha água é de um córregozinho, que eu tenho aqui dentro da propriedade, que que os meninos estão me ajudando aqui, o Jorge é um funcionário novo, que a gente tá treinando, a gente vai jogar água, pra um dos nossos tanques escavados, que eu acho que eu já falei pra vocês, que eu desativei, porque eu tava tendo problema com o Lontra, a Lontra tava comendo minhas matrizes de lambari, tanto que, uma puta cagada que eu fiz aqui, mas não tinha jeito, que a Lontra tava comendo muita matriz, eu passei as nossas matrizes pros tanques elevados, junto com as tilápias, né, aí a gente não teve mais mortalidade, né, que os animais não conseguem fazer a predação em tanque elevado, só que, na hora de despescar os peixes, o lambari me atrapalha demais, entendeu? Tipo, o cliente quer, ah, eu quero, igual agora, 75 quilos de peixe, de médio de 300 gramas, aí o que eu tenho que fazer? Pego uma porrada de peixe, aí não puxava em uma porrada de lambaria, eu tenho que ficar separando, entendeu? Mas não tinha jeito na época, senão a gente não ia ter um lambari pra contar a história, a gente perdeu mais de mil matrizes, né, pra Lontra, então a gente pagou 5 reais cada matriz, foi 5 pau de prejuízo, e a gente não conseguiu pegar essa Lontra ainda, né, mas eu acho que hoje ela já não chega tão perto, porque os nossos cachorros já estão grandes, aí, senão ela tá uma pau, né? Beleza, gente, ó, então, basicamente, a gente tá se preparando pra mais uma despesca, a gente vai jogar água no tanque, eu vou despescar o tanque 3, e uma coisa que vocês tem que ficar ligados, gente, que eu fiquei sabendo essa semana, né, isso aqui é um difusor de ar, ó, isso é um difusor de ar, tá vendo? Um equipamento profissional demais, gente, demais, isso aqui, não entope nunca, tem uma durabilidade aí de 60 anos, no sol, e cara, tem concorrente, chamando, sabe aquelas estrelinhas, estrela por, feita com mangueira porosa, umas estrelinhas vagabunda, os caras tão chamando de difusor, cara, fica ligado, sabe, às vezes não é nem picaretagem, às vezes é ignorância mesmo, muita gente que não é formada no ramo, muita gente que não conhece, e vende as coisas com uma nomenclatura totalmente errada, então fica ligado, a gente vai desmontar a... eu vou jogar na verdade, essa linha de difusor pra fora, certo? Pra eu passar a rede, que eu quero fazer essa despesca rápida, e eu não quero gastar muita água não, então o que que eu vou fazer? Vou tirar o difusor, vou fazer uma despesca rápida, e vocês vão acompanhando aí, eu vou chamar a Ana, ou o nosso novo estagiário aí, pra ir filmando pra gente, o nosso jovem aprendiz, pra ir filmando pra gente, pra vocês acompanharem aí, e eu não sei em que parte desse vídeo eu vou colocar, e eu vou discutir os custos com vocês aí, pra vocês ficarem por dentro. Só pra mostrar pra vocês, a diferença da despesca, de um tanque elevado, pra um tanque escavado. O tanque elevado, você simplesmente vai baixar um pouco a água do seu tanque, né, a gente já gravou vários vídeos da gente pegando o peixe agora, mas, ó a diferença de manejo, a diferença de estresse, né, o peixe não se estressa, a gente não se estressa, né, então, a diferença é essa, ó, e vocês vão notar, que no tanque elevado, o peixe ele é muito mais dócil, não é igual o tanque escavado, ou até o tanque rede, que o peixe ele é bem nervoso, então, o manejo dele é muito mais fácil. E aqui, ó, vocês podem criar várias espécies no mesmo tanque, não é o ideal por conta da despesca, mas igual aqui, ó, a gente tem os lambarezinhos, junto com as nossas tilápias, esse aqui foi por conta, do nosso tanque escavado, as nossas matrizes estarem sendo comidas por um, por lontra, aí a gente subiu as nossas matrizes para o tanque elevado, para evitar que isso acontecesse, né, então esses aqui são as nossas matrizinhas. Vamos lá? 5, Então, gente, eu só estou tomando cuidado, porque como tem o lambari, a tilápia bate nele, depois ele te machuca demais e acaba morrendo, e um lambari que morre é mais caro que esses quilos todos de peixe, né? Beleza, Qualidade da tilápia. Vamos lá? Vamos para o que importa agora, já faz acho que uma semana, quase duas semanas que eu fiz aquela despesca, então a nossa tabela de controle de viabilidade está bem mais atualizada, tá? Então, assim, eu acho que no vídeo eu falei que foi dia 11, que eu gravei o vídeo lá com a despesca, a gente já está hoje, agora dia 20, e eu estou correndo aqui para poder lançar esse vídeo aqui para vocês, tá? Eu vou dar uma filmadinha na minha tela, para passar para vocês e explicar a nossa planilha. Ó, vamos lá, só para vocês entenderem, como que funciona a minha planilhinha aqui. É o seguinte, então, ó, eu tenho aqui o total de peixes, né? Com o nosso controle de mortalidade, e eu estou jogando mortalidade barra venda. Então, a gente já, a gente teve bastante mortalidade, no começo, bastante não, né? Teve alguma mortalidade aqui no comecinho, deixa eu ver, 300 e pouquinho, aí já começa a venda, né? Então, a maioria da, morreu o que, ó, só para vocês terem noção, 64, deixa eu ver se foi venda isso aqui, foi venda também, né? Morreu, não morreu muita coisa não, deixa eu ver, morreu 100 peixinhos, também foi venda, deixa eu ver, 52, ah, aqui foi mortalidade que eu lembro. É isso aí, ó, então o que que acontece? Morreu mais ou menos uns 100 peixes, né? Vamos jogar aqui, ó, 50, deixa eu ver se foi mortalidade, não foi venda, beleza, então deve ter morrido mais ou menos uns 100 peixes aqui, nos primeiros dias, né, no primeiro mês, e a gente começou com 4 mil, tá? Bem, vamos lá, o que que eu já tenho de custo? Eu faço o controle de ração acumulada, então aqui em quilos, tá, aqui, ó, 10 quilos, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, tal, e vai acumulando, então até agora, eu usei 1.000 quilos de ração, tá, 988 quilos, na verdade, beleza? Então, 1.000 quilos de ração, né, hoje o nosso peixinho, ele tá em média, deixa eu pegar aqui, eu vou fazer uma biometria daqui a pouquinho, né, que a gente vai, hoje é domingo, dia 20 e, dia 20 do 3 de 2022, mas eu vou, eu vou fazer, eu vou levar mais, é, 50 e poucos quilos aqui, 50 quilos, pra um cliente hoje, só que tá chovendo, aí tá complicando minha vida, mas beleza, vamos ver, ó, esse meu cliente, ele levou, 22 peixes, 6 quilos e meio, então só pra gente tirar uma média, da minha conversão alimentar, então, ó, se eu pego aqui, ó, se eu tenho, 6.5 kg, dividido por 22 peixes, ó lá, tá com média de 300 gramas, os meus peixinhos, né, é que tem uns clientes que pedem peixinho menor, peixinho maior, vamos lá, então, ó, o que que acontece, hoje eu tenho 2.000, então o que que acontece, se eu tenho 2.787 peixes, 2.787 peixes, por 300 gramas cada peixe, eu tenho aí 836, eu vou arredondar pra cima, 850 quilos, beleza? Então, se eu tenho, é, 9, mil quilos, eu vou arredondar pra mil, tá, se eu, se eu já usei mil quilos de ração, pra 850 quilos de peixe, então eu pego aqui, ó, eu tenho mil quilos de ração, dividido por 850 quilos de peixe, isso quer dizer que eu gastei 1.17, né, 1.1, 1.1 quilo, 176 gramas, né, pra fazer, de ração, pra fazer 1 quilo de peixe, né, essa é a nossa conversão alimentar, beleza? Então eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar aqui do vídeo, anotado esse dado, 1 quilo, 170, 1.2 quilo, 1.2 gramas, né, arredondando pra cima. Agora, só pra você entender, aqui eu tenho a ração acumulada, aqui eu tenho o raçomamento diário, aqui eu tenho o valor da ração, o valor que eu tô pagando na ração, ó, só pra você ter noção, ó, por exemplo, a ração que eu tava dando nessa época, eu tava pagando 205 reais o saco de 25 gramas, aí se a gente for mais pra frente, ó, aí eu tenho a ração de 140 reais, 25 quilos, aí depois 118 reais, 25 quilos, 95 reais, 25 quilos, pra você ter noção, eu tô trocando de fornecedor, essa ração de 95, ela vai cair pra 72 reais, só que eu não sei se a ração é boa, aí eu vou testar, vou trazer 400 quilos semana que vem, né, pra testar ela, pra ver o que que vai dar. Então, o que que isso quer dizer? É o valor da ração, né, por exemplo, aqui, nesse dia, que eu gastei um quilo e duzentos, eu gastei 10 reais de ração, praticamente, entendeu? No dia. E aqui eu tenho o valor acumulado de ração. Então, por exemplo, até hoje, eu gastei, opa, tá subindo, beleza, ó, eu parei dia 12, tá, de alimentar esses dados, eu tenho que jogar, que eu anoto lá, naquela lousa, lá no fundo, eu anoto as coisas da piscicultura, né, e ainda não deu tempo de eu lançar, mas enfim, então eu gastei, por enquanto, quatro mil e duzentos reais, de ração, beleza? Aí eu tenho aqui os custos fixos e os custos variáveis, né, aqui eu não pago aluguel, nem nada, é bem tranquilo, e só uma coisa interessante, oitocentos reais, o que é esse oitocentos reais? É, eu coloquei aqui, oitocentos e oitenta, né, na verdade, eu coloquei aqui, ó, compra de alevinos, na verdade, esses alevinos eu não gastei isso, porque eu produzo os nossos próprios alevinos aqui, tá, mas eu joguei pra vocês terem uma noção, que seria mais ou menos o que vocês pagariam comprando comigo, que é quatro milheiros a duzentos e vinte reais, beleza? Bem, custos variáveis, que que é isso aqui? É o redox, que eu usei pra inocular, na verdade, eu coloquei um quilo aqui, mas é meio quilo, tá, meio quilo de redox, que eu usei pra inocular o nosso sistema, fechou? Ainda tem lá sobrando, aqui eu coloquei as embalagens, aqui eu coloquei a terra micina, terra micina é antibiótico, tá, pra você que ainda não tá por dentro, aí, ó, beleza, aqui foi minha primeira conta de luz, né, a do dia onze, né, O seguinte, gente, a conta de luz, como que funciona? A conta de luz aqui, pra mim, vem junto a conta de luz da minha fábrica, tá, vem junto a conta de luz da minha casa, que a gente mora aqui dentro da fazenda, e vem a conta de luz da criação de peixe, então eu joguei tudo pra criação de peixe, tá, então, a conta de luz da fábrica, da minha casa, e do galpão, só que, essa primeira conta de luz aqui, que veio baratinha, é, trezentos e nove, é, trezentos e trinta e nove, só tava a fábrica, eu não tinha me mudado pra cá ainda, tá, aí, beleza, trezentos e setenta e cinco reais, que que é? A depreciação, eu depreciei, esse meu projeto, em dez anos, então, eu joguei aqui, é que, eu sou fabricante do meu, dos, né, você que não sabe, a gente é fabricante de equipamento, importador, então, eu coloquei aqui, ó, como se eu tivesse gastado, quarenta e cinco mil reais, pra ter montado esse projeto, preço de venda, tá, não preço de custo, meu custo é bem mais barato, pra eu montar isso aqui, fechou? Fechou? Então, eu coloquei como se eu estivesse gastando, trezentos e setenta e cinco reais de depreciação, pra você que não sabe o que é depreciação, a depreciação é a mesma coisa que um custo de manutenção mensal, né, por um período, por exemplo, o que que eu quis dizer, com, gastei quarenta e cinco mil reais, pra montar o meu projeto, e minha depreciação é trezentos e setenta e cinco reais em dez anos, quer dizer que daqui dez anos, eu teria que ter juntado quarenta e cinco mil reais, pra manutenção do meu sistema, quer dizer que daqui dez anos, é como se eu pegasse tudo, jogasse tudo fora, e comprasse tudo novamente, novinho, ok? Basicamente isso, é uma explicação mais chula, uma explicação mais fácil de vocês entenderem. Bem, e vamos lá, então, aqui, os meus custos fixos, eles são compostos pelas, conta de energia da fábrica, da minha casa, e do projeto, mais depreciação. Aí você vai ver que a conta de luz vai aumentando, com os meses, tá trezentos e trinta e nove, aí trezentos e cinquenta e cinco, aqui, foi quando eu me mudei aqui pra minha fazenda, tá? Aí, ó, quatrocentos e trinta e um, aí foi subindo, né, que aí a gente vai ligando mais motor, tudo mais, novecentos e oitenta, novecentos e cinquenta e sete, eu acho que essa foi a última que eu recebi. É isso aí, ó, a última conta de luz que eu recebi foi essa aqui, novecentos e cinquenta e sete que eu paguei esse mês, né, eu paguei lá dia vinte e quatro. Beleza? Bem, vamos lá, então essa aqui vai variar muito com o que eu gasto lá em casa e na fábrica também, tá? Bem, beleza, e nós temos aqui os custos variáveis, né? O custo variável é gasto, por exemplo, esse aqui é produto pra inocular o nosso sistema de filtragem, esse aqui é a embalagem pra eu vender os peixinhos quando eles querem levar vivo, terramicina é antibiótico, aí aqui, ó, esses noventa reais foi o que eu gastei pra, num dia que acabou a luz, eu gastei com gasolina, e aqui depois eu tive um dia aqui que eu fiquei, meu, coloquei aqui, ó, gasolina, falta de energia, dois, aqui eu fiquei muito tempo sem energia, foi esses dias aqui, ó, quer ver, ó, foi dia um do três, no comecinho desse mês aqui que a gente tá lançando esse vídeo. Ó, Juntando tudo, eu gastei cinco mil, aqui já tá somando tudo, tá? Vamos lá, tudo, tudo, tudo. Ó, somando tudo que eu gastei até hoje, eu gastei seis mil trezentos e treze reais, tá? Aí eu fiz uma sominha daqui com o que eu já vendi, ó, o que eu já vendi de peixe até hoje, eu vendi mais ou menos, deixa eu ver aqui quantos peixes tem, ó, eu vendi mais ou menos uns, mil, mil peixes, né, mil e duzentos peixes, mil e trezentos com o que eu vou entregar hoje, né? Eu acho que eu vou entregar, né, que tá chovendo. Então, ó, vamos lá. O que que eu vendi aqui, ó, só pra vocês terem noção. Eu vendi três mil e quatrocentos reais de peixe, mais, duzentos e oitenta e nove reais de ração, mais o frete que eu cobrei dos clientes pra entregar o peixe. Então, até hoje eu vendi três mil e setecentos e quarenta reais. Beleza, ó. Então, eu tenho aqui, ó, seis mil e trezentos e treze reais, que foi o meu gasto, tá? Isso aqui, ele tá marcando positivo, tá? Só que, que, é... ele é um gasto, tá? Seis mil e trezentos e treze reais é um gasto. Menos. O que eu já vendi, ó, três mil e setecentos e quarenta. Aí agora vem a parte importante, tá? Então, aqui, ó, eu tô saindo no prejuízo, deixa eu até fazer... Deixa eu colocar aqui pra ficar mais fácil o entendimento. Beleza, ó. Deixa eu ver... Só um segundinho. Calma aí. Deixa eu fazer ao contrário. Vamos lá. Três mil e setecentos e quarenta, que eu já vendi. Menos seis mil e trezentos, que vai ficar mais fácil o entendimento pra vocês. Ó, eu tô num prejuízo hoje de dois pau e meio. Beleza? Agora vamos fazer um exercício bacana, ó. Se eu pegar esses dois mil e setecentos e oitenta e sete. Dois mil e setecentos e oitenta e sete. Colocar vezes o peso. Eu não fiz a biometria hoje, tá, gente? Eu tô usando a biometria, acho que, da semana passada. Só que, o ruim de eu usar a biometria é que tem um... Como eu tenho peixe de vários tamanhos, né, tem a rabeira, eu não fiz seleção, né? Então, eu não classifiquei o meu peixe. Então, eu tenho uma rabeira aí. E tem cliente que pega peixe maior, tem cliente que pede peixinho menor, que sai mais barato pra ele e tudo mais. Então, o que que acontece? Eu não sei, pra fazer essa média, né, que foi a última entrega que o pessoal fez na sexta-feira. Sexta-feira eu tava em São Paulo agora, levando uma exportação pra Bolívia, né? E eu não sei se o cliente pegou peixe maior ou menor, tá? Beleza? Aí, o que que acontece? Eu vou usar essa média mesmo de 300 gramas. Opa! Então, o que que aconteceria... Vamos dizer, eu tenho 850kg de peixe, pra ficar mais fácil de eu lembrar, tá? Então, o que que aconteceria hoje se eu vendesse tudo que eu tenho e quisesse parar de produzir? Então, eu pego 850kg, vezes 15 reais... Vou colocar 14 reais. Eu venderia tudo a 11.900 reais. Mais 11.900. Opa! Calma aí. Calma aí que eu somei no lugar errado. Mais 11.900. Beleza, ó? Então, hoje eu teria um lucro... Deixa eu apagar aqui pra não confundir vocês. Hoje eu teria um lucro líquido de 11.226 reais num cultivo de... Deixa eu ver quando que eu comecei a contar aqui. 3 do 11. Mês 11, mês 12, mês 1, mês 2, mês 3. Então, em 5 meses, eu teria feito, basicamente, 11.000 reais. Líquido. Vamos dividir isso aqui. Deixa eu ver. Vamos dividir 11.226 por 5. Teria um lucro líquido de 2.240 reais por mês. Então, assim, nesse período de 4 a 5 meses, eu teria ganho aí 2.245 reais líquido por mês. Lembrando que, contando depreciação, contando gastos com ração, pagando a energia da minha casa, da minha fábrica e do projeto juntos, né? E, pra você que quer um cálculo mais real, vamos lá. Eu vou tirar a conta de luz da fábrica e da minha casa, basicamente. Que é assim, ó. Basicamente, nos primeiros meses, eu não ligava os nossos motores de energia. Então, vamos pegar a primeira conta de luz. O primeiro mês aqui. Se eu pegar o primeiro mês aqui, deixa eu ver. Ó, primeira conta de luz, 300 e... 300 reais. Vamos colocar 300 reais. Então, eu vou... É como se eu tivesse gastado 39 reais com bomba aqui, né? Ó, é só multiplicar 300 por 4, né? 1.200 reais. Eu teria gasto menos 1.200 reais, mais ou menos, de energia. É que lá só tem minha fábrica. Na verdade, eu não tenho que pegar e fazer esse cálculo bonitinho, senão eu vou acabar falando uma besteira. Mas, é... Basicamente, vamos falar que eu tenha gastado entre 300 a 400 reais mês com a minha casa e com a fábrica, que eu acho que é pouco ainda, né? Porque aqui a gente fabrica bastante coisa, solda a lona e tal. Mas, enfim, já dá pra vocês terem uma noção o quanto que eu já gastei, o quanto é lucrativo produzir, né? E isso, na realidade, desses primeiros 3, 4 meses de cultivo, né? Que eu coloquei no mês 11, aí, iniciozinho do mês 11, lá em novembro, quase dezembro, contando a colocação do peixe com uma grama. Lembrando que, né? Eu fiz o meu peixe aqui, então a gente colocou o peixe em meados de outubro, né? No comecinho de outubro foi quando eu trouxe a larva e fiz a masculinização do nosso peixinho aqui. Então, resumindo o vídeo de hoje, se eu fosse vender todo o meu peixe hoje e falasse, ah, meu, não quero mais trabalhar com o peixe, vou vender tudo, né? Eu teria aí um lucro entre 11 a 12 mil reais líquido, né? Tirando todos os nossos gastos ou, se você fosse descontar aí 4 contas de energia a 300, 400 reais, teria entre 12 a 13 mil e 500 reais líquido nessa nossa produçãozinha de um mostruário que é super pequeno, gente. Na verdade, para vocês terem noção, o que eu produzo aqui fora, que são 3 mil quilos mais ou menos, né? Os nossos clientes de engorda mesmo, os clientes da Brasil Peace, é metade da produção de um tanque, para você ter noção. Então, é isso aí, gente. Eu acho que ficou bem esclarecido, a minha perspectiva aqui da Fazenda Vida Chácara lucrativa para a nossa chácara aqui, é na Semana Santa vender tudo, porque, para vocês terem noção, eu fiz um acordo com os meus funcionários, de dar uma comissãozinha para eles, e eles venderam o nosso peixe a 15 reais aqui nos bairros. Então, já tem mais de 150 quilos encomendado para segunda-feira. Então, assim, eu acho que até a Semana Santa vai estar praticamente 100% vendido, isso só vai atrapalhar bastante o meu ciclo, que eu queria tirar esse primeiro ciclo de pesca total, e depois fazer a produção mensal. Para a gente sempre ter um peixinho gordo, eu também vou produzir aquaponia agora, eu não contei para vocês, mas aqui na Vida Chácara lucrativa, aqui na Chácara da Brasil Pieces, já está dando banana, está bem legal a nossa produção de banana, a pera, já está saindo pera, a gente já começou com as ovelhinhas, eu já peguei 5 ovelhas, a gente está fazendo a engorda, está aprendendo, quebrando a cabeça por enquanto com as ovelhinhas, mas vai ter bastante novidade por aí, eu acho que estava faltando um vídeo desse, um vídeo sério, um vídeo de quem entende, mostrando os custos bem detalhadamente na internet, porque a gente vê muita pessoa falando de lucratividade e tudo mais, e muita gente que não entende, passando um monte de balela, e assim, saiba de uma coisa, não existe segredo, não existe mágica, existe trabalho duro, existe trabalhar com pessoas sérias e ganhar o seu dinheirinho, que eu falo assim, se produzir peixe desse a lucratividade, desse a produção, que tem gente aí que promete, meu, 300 quilos por metro cúbico, coisa de doido, cara, é, meu, ninguém estava trabalhando, estava todo mundo produzindo peixe, porque é a coisa mais fácil produzir peixe, aqui a gente não gasta, não gasta meia hora, uma hora por dia para cuidar dos nossos peixinhos e dar esse puta de um resultado de, meu, 11 mil líquido aí em 4 meses sem trabalho nenhum, beleza, gente? É isso aí, trabalhe com os melhores, trabalhe com a Brasil Peixes, qualquer dúvida, nossos contatos estão aqui no final do vídeo, valeu! Tchau, 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 tchau!